Oi! Estou de volta, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam bem, em paz e gozando de muita saúde, que é o que eu sempre desejo pra vocês aqui. Hoje eu vim falar sobre exatamente isso, saúde, saúde feminina. Eu vou apresentar aqui pra vocês alguns motivos pra você dormir sem roupa, isso mesmo, sem roupa e no caso das meninas, sem calcinha. Os motivos que me levaram a fazer esse vídeo foi uma pesquisa, uma reportagem que eu li essa semana, que fala que 42% das mulheres declararam que nunca, nunca dormiram sem roupas na vida. Grande parte dessas pessoas assumiu que não dorme sem roupa por desconhecer os benefícios, que pra elas, na verdade, tanto faz. Então, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais esclarecedor, falando sobre essa prática, esse hábito diário, que eu super levanto a bandeira e eu vou mostrar aqui pra vocês por quê. Bom, gente, o primeiro motivo diz respeito à saúde íntima, a saúde ali da região genital. Quando você dorme, é normal que a temperatura do corpo, ela aumente um pouco mais. Isso significa que na região íntima, essa temperatura, ela tende a aumentar também. E uma temperatura mais alta, significa dizer que as bactérias se sentem em casa. Pois é, as bactérias, elas tendem a se desenvolver em ambientes mais úmidos. O resultado disso é que as mulheres podem desenvolver diversos problemas de saúde, né, como fungos, as próprias bactérias. Alguns outros problemas que nós mulheres conhecemos bem e que, lógico, fazemos tudo para evitar. Então, quando você dorme sem calcinha, você acaba ajudando, né, e diminuindo a probabilidade desse desenvolvimento de probleminhas, né, ginecológicos, probleminhas de saúde lá na região íntima. Tem um outro motivo pra você dormir sem roupa, que é quando você dorme, os batimentos cardíacos, eles tendem a ficar mais lentos, eles caem. Quando isso acontece, a temperatura do corpo aumenta, como eu já falei lá no início do vídeo. Se essa temperatura do corpo aumenta, obviamente, há um incômodo natural, né? Inclusive, existe aí alguns estudos que dizem que essa temperatura alta, enquanto dormimos, é um dos motivos de insônia. Então, tá aí mais um motivo pra você dormir completamente sem roupa. Pra o corpo refrescar, pra o corpo ficar um pouco mais, digamos, frio. Quer ver um outro motivo que eu acho que você vai gostar muito e vai se convencer, de uma vez por todas, o quanto é importante dormir sem roupa? É o seguinte. Quando a temperatura corpórea, ela aumenta, ela dificulta a produção de alguns hormônios, né? Esses hormônios, gente, são hormônios anti-envelhecimento. Então, eles fazem com que, inclusive, a nossa pele fique mais bonita, ela favorece o crescimento dos cabelos, né? Que nossos cabelos fiquem mais saudáveis. Quando o corpo tá um pouco mais fresco, a temperatura está mais equilibrada, a produção desses hormônios, ela também se faz de forma mais equilibrada. Então, eu acho que esse é também um grande motivo, sobretudo, pro ponto de vista estética, né? Quem aqui não quer ter um aspecto mais jovem, um aspecto mais saudável, com cabelos mais bonitos durante mais tempo. E digo mais, isso eu conheço bem, porque é uma das premissas, é uma das regras da atividade física, que é você treinar, comer e descansar. Então, dormir, gente, emagrece, favorece o seu desenvolvimento muscular. Por quê? Um dos motivos é que quando você dorme, você diminui a produção de cortisol. Cortisol é um hormônio que é ligado ao estresse. Então, quando você tá dormindo, ou seja, quando você tá tranquilo, dormindo bem, esse hormônio, ele baixa um pouco a sua produção, fazendo com que você possa controlar a sua fome. Portanto, né? Você consegue emagrecer. Aí, então, mais uma coisa pra você pensar antes de colocar o pijama e antes de ir pra cama. Tem uma outra coisa que é muito ligada às pessoas que têm um companheiro, muito ligada às pessoas que, né, têm uma atividade sexual ativa, que é com relação a um outro hormônio que se chama oxotocina, que é o hormônio, o hormônio do amor, né? Esse hormônio é considerado hormônio do amor, gente. E quando você dorme, que a temperatura do corpo, ela está controlada, ou seja, que o corpo está fresquinho, você libera esse hormônio e faz com que você fique um pouco mais atraente. Então, esse contato, né, de pele com pele, faz com que esses hormônios sejam estimulados e faz com que você tenha uma vida sexual mais saudável, mais interessante. Então, é isso, gente. Antes de ir pra cama, pense aí nesse bate-papo que nós tivemos hoje, sem preconceitos, sem perversão. Esse é um vídeo que fala de saúde, não fala de outra coisa. Então, fiquem focados nisso, na sua saúde, em se cuidar. Não se esqueça que em ambientes quentes é que as bactérias se desenvolvem. Não se esqueça que é durante o sono que os hormônios do crescimento, né, principalmente aí pra galera que malha, não principalmente, mas especialmente pra galera que malha, que emagrecer, que desenvolver massa magra, é durante o sono que esses hormônios, eles agem de forma mais pontual. Pra gente, óbvio, né, pra homens e mulheres que querem dar uma focinha aí na estética, com a saúde da pele, dos cabelos, também é durante o sono que os hormônios ligados a esse tema especificamente, eles também agem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like pra ajudar a compartilhar. Se vocês gostaram muito, pega o link e coloca lá nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque quem se inscreve assiste primeiro, em primeira mão, fica super atualizado com os conteúdos que eu tenho gostado aqui no nosso canal. E eu deixo um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!